Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, finalzinho de outono, começo de inverno, bastante frio, mas hoje eu queria falar pra vocês como eu comprei um carro de um milhão de reais. É, ó, parte desse dinheiro veio disso aqui, folhas, limpeza de folhas, talvez vocês consigam ouvir aí no fundo, tem um barulho de uma máquina funcionando, são os meninos que estão soprando folha ali na casa do vizinho, essa aqui é a próxima, no caso seria a minha, mas, então é isso, carro de um milhão de reais. Tá aqui, ó, não repara a bagunça na garagem, tô meio sem tempo, mas eu queria só compartilhar com vocês, tá, é, e motivar a galera que tem sonhos e desejos e aspirações, né, que é possível. Tá aí, ó, aqui não é um milhão, mas aí no Brasil é um milhão de reais, é o Corvette, o pessoal conhece aí, tá, vou dar uma, uma estrada pro... Oh, I don't have the keys on me, só, hold up, ok, agora eu tenho a chave na minha mão, é isso, ó, ele já reconhece. Então tá aí, Corvette, tem apenas 200 milhas, 3.0, pra ligar tem que pisar no freio, manual, porque carro esporte tem que ser manual, tem que comprar automático pra mim. E aí, tá aí, tá aí, papel ainda, vai ficar parado durante o inverno, porque não posso andar, os pneus são de competição, de corrida, são muito duros, não, não é muito seguro andar na neve. Na roda traseira é uma roda 20, roda aro 20, e a roda dianteira é uma roda aro 19, pneu, perfil bem baixo, a 335, 25, 20. Na frente, na frente, a gente tem, eu tenho aqui, 285, 30, 19, tá bom? Então tá aí o carro de um milhão, que eu comprei, um milhão de reais ali no Brasil, tá? Então, Corvette 2019, zero quilômetro, beleza? É possível, galera, é possível. Pra quem gosta de carro, eu vou tentar tá mostrando um pouquinho mais de carros aí, talvez no próximo verão, porque no inverno agora não dá muito pra se divertir com esse carro lá fora, tá? Mas é isso, é o que a gente tem pra hoje, beleza? Valeu!